Sabe de uma? Eu cansei. Vou demolir tudo aqui, ó. Não tô nem aí, ó. Vou derrubar tudo mesmo. Esses bichos eu vou derrubar tudo. Não tô nem aí, não. Ó, aqui, ó. Vou derrubar tudo. Acabou a série da Ark Evolution. Acabou, acabou. Não, vou derrubar tudo aqui. Não quero nem saber. Vou derrubar tudo. Nem comenta, nem comenta. Olha, ó. Já tô derrubando os portões. Já mandei os bichos, soltei os bichos. Acabou tudo. Tô brincando, galera. Lógico que eu não vou acabar com essa série assim, né, cara? Eu tô derrubando aqui porque é um novo começo da série Ark Evolution. Não um novo começo. Eu fiz uma nova casa gigantesca, bem maior do que essa. Vocês podem ver, eu já derrubei tudo quase. Falta só derrubar essa casa aqui. E nós já vamos pra nova casa. Isso mesmo. Bem-vindo ao episódio 12 do Ark Evolution. Tá aqui o T-Rexão, o Siren Head também. E vamos continuar derrubando tudo. Os dinossauros, você até deve estar perguntando. Rodrigo, cadê os dinossauros, Rodrigo? Só tem esses dois? Mas não, tá tudo aqui na Creopod e eu já vou lá pra base nova. Fica nessa direção aqui, ó. Casão na massa, galera. Então vamos agilizar aqui. Vamos derrubar tudo e já vamos pra lá. Prontinho, derrubei tudo, cara. Deu muito trabalho, velho. Mas vamos lá pra base nova, pra casa nova. Vocês vão gostar também. Vamos lá. Vamos upar o Poucriso Siren Head aqui pra ele ficar mais rápido, né? Porque ele tá bem devagarinho. Vamos lá. Cara, a casa aqui é bem pertinho, galera. Vocês vão ver. É questão de segundos. Nós vamos chegar lá. Quer ver, ó? Três, dois, um e... Foi! Já chegamos? Haha! Olha o tamanho desta casa. Véi, eu achei que essa casa ia ficar alto pro Siren Head. Mas parece que pro Siren Head não ficou tão grande quanto eu pensava. Olha pra isso. Toda dividida. Olha que base mais da hora, galera. Levei aqui a manhã inteira pra fazer isso aqui, cara. Olha pra isso. Aqui estão as celas, tá vendo? Onde eu vou colocar agora os dinos. E aqui em cima está o melhor. Aqui tá todas as jaulas. Acho que vai caber todos, vai comportar todos os dinossauros. E as entradas são por fora. Então tá de boa. Aqui embaixo, eu acho que eu vou fazer mais umas jaulas ainda. E aqui em cima... Peraí que tem que subir, né? Aí, funcionou. O teletransporte. E... Uhul! Gostou, né? Não. Eu sei que você gostou. Aqui é a parte de cima. Tá vendo, galera? Bem da hora. Aqui dá pra eu ver todos os dinossauros que estão lá embaixo. Vamos arrumar? Então vamos lá. Acelera aí, produção. Prontinho! Todos os dinossauros já estão em seu devido local. Já dividi todos aqui. Tá vendo, galera? Ó... Tá todo... Tá todo... Tá todo dormindo agora. Ó o Bicho Papão. Tá dormindo. Vamos ver o Bicho Papão. Mas temos uma nova criatura pra nós domarmos hoje. É mesmo, é? É o Abominável, cara. É uma das criaturas mais bizarras que eu já vi no Ark, cara. Eu nunca vi uma criatura mais bizarra do que essa, galera. Vocês vão ver quão bizarrice é. Ó, ó o... O Bicho Papão tá dormindo aqui, ó. Ó o tamanho da boca do bicho, cara. Meu Deus do céu. Isso aqui engole qualquer coisa, velho. Olha pra isso. Eu ainda bem que ele tá do meu lado, né? Vou pegar o meu dragãozinho aqui, porque o outro eu não encontrei. A selvagem tá dormindo aqui, tá vendo? Hoje a selvagem tá... Tá dormindo mesmo, galera. Tá bom? Vamos entrar aqui. Aqui fora só terminar essa parede aqui ainda. Vamos lá montar o nosso dragão. E vamos atrás do Abominável. Ó, só a aranha que ficou aqui do lado de fora. Porque ela tá protegendo a casa. Porque vocês lembram que lá tinha alguém entrando? Pois é. Aqui fora deixei a aranha tomando conta. Eu nem notei as coordenadas da casa, né? Mas aqui eu lembro onde é. É 58, 25, mais ou menos. Minha base é 58, 25. Vamos lá atrás do Abominável. Véi, vocês vão pirar quando vocês verem aquele Abominável. É uma criatura, galera. Bizarra. Ele tem mais de 20 tipos de dinossauros só nele. É uma criatura muito estranha. Então, não fique com medo você em casa, não. Porque eu tô com medo, mas você não fique não, cara. É normal. Eu quero cagar. É normal. Eu sei que ele deve estar aqui nessa floresta, ó. Ele fica nesses locais de floresta mais... Com vegetação mais alta, maior. Porque ele consegue se camuflar e se esconder. Porque ele é bizarro, véi. Ele é muito grande. Muito grande mesmo. Ele é do tamanho de um brotossauro. Inclusive, ele tem genética de brotossauro, de peixe, de anquilossauro. Ele tem... Deixa eu ver o que mais. Tem várias criaturas. Então, vamos procurar ele aqui, ó. Eu acho que a gente deve encontrar ele por aqui, galera. Tenho certeza. E aí? Vocês acham que a gente vai encontrar, cara? Não sei. Eu acho que vai, hein. Abominável! Abominável! Cadê você, meu querido? Cara... Será que eu não vou encontrar Abominável? Eu vou encontrar, véi. Vamos lá. Vamos encontrar, né? É o jeito. É, galera. Eu tô rodando tudo aqui, cara. Mas eu não tô encontrando Abominável. Será que a gente vai encontrar? Não. Lógico que vai, né, cara? Eu sou o Rodrigo Fininho. Eu fico o dia todo procurando aqui. Mas eu vou encontrar esse Abominável. Com certeza eu... Achei, 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 achei! É mesmo, é? Achei o Abominável! Olha ali, galera! Cara, cadê meu binóculo? Pera aí, pera aí, dragão. Pera aí, dragão. Fica paradinho aí. Ele tem asa pra voar. Tem um monte de coisa, galera. Olha lá. Que criatura mais insana, velho. Ele tem partes de peixe, dilofossauros, polvo, anquilosauro, brontossauros, mamute. Ele é uma criatura, cara, que não é criatura pra você confiar, não. Eu vou pousar aqui em cima e vou tentar derrubar ele, velho. Tomara que ele não consiga voar aqui, porque senão vai dar muito ruim pra mim, galera. Beleza? Vamos descer aqui. Deixa eu pegar minha... Minha arminha de sempre. Dar um passivo aqui pro bicho não vir. Eita! Cuidado pra ele... Eita, errei, errei. Eu tenho que tomar cuidado pra eu não cair lá embaixo, filho. Esse bicho tem tantos... Ele tem atributos de todas as criaturas que eu conheço, velho. Pensa aí. Opa! Isso, calma, calma, calma. Ali. Vem cá, bichinho, bichinho, bichinho. Eita, ficou bravo, galera. Ficou bravo, ó. Tá longe, tá indo pra longe. Deixa eu ver se tá dando torpor nele. Pera aí. Cadê? Nove. Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, ó. Não, trai aqui. Ele sumiu, velho. Ele sumiu. Ele é esperto, galera. Tá vendo, ó? Ai, velho. Não vou conseguir subir aqui. Vem cá, vem cá, dragão. Vem cá, dragão. Bora, bora, dragão. Venha, 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 venha. Cara, eu tenho que ir atrás dele, velho. Eu não tô com nenhum paraquedas aqui, senão dava pra ir atrás dele de boa, velho. É, realmente. Bora, dragão. Venha, filho. Ele vai vir agora e... Pega! Pega! Uh! Não! Ui, vou cair. Ai, nossa, velho. Recebi um dano absurdo agora por causa desse dragão, velho. Dragão cagão, velho. Cadê ele? Cadê a criatura? Abominável? Ali, ali. Tá ali. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Abominável. Oi, abominável. Pera aí, cara. Ele é muito grande, velho. Eu quero ver... Eu quero muito testar as habilidades dessa criatura, galera. Olha como ele é rápido, velho. Pra um brontossauro gigantesco, ele é bem rápido, olha. Deixa eu ver como é que tá o... O topo dele está indo. Como é que tá... Ele é esperto. Ele tá vindo, galera. Ele tá vindo por cima, ó. Ó, o topo tá subindo. O topo tá subindo. Boa, vou pra cima. Vou pra cima. Vou pra cima. O topo dele tá subindo, cara. Vamos conseguir dar uma abominável, velho. Ele é muito... Ai! Calma. Não posso, cara, receber no dano, não, cara. Cadê ele? Ele é muito grande, galera. Então eu não posso... É... Dar bobeira com ele, não. Se ele acaba me matando, velho. Ali, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cara, eu nem sei o que essa criatura come, velho. Se é carne ou fruta. Olha aí. Já correu, ó. Haha. Abominável. Vem cá. Nossa, velho. Calma. Calma. Ui, ui. Esse é um verdadeiro híbrido, galera. Caiu! Uhul! Boa! Vamos ver o que ele come, cara. O que ele come, esse bicho come, velho? Caiu. O topo dele tá descendo bem devagarinho. Então ele é de boa pra poder domesticar. Vamos lá ver o que ele come. Será que ele come carne? Cara, eu não sei o que ele come, velho. Eu preciso pegar um pouquinho de carne aqui no dragão. E vou pegar umas frutinhas também. Porque ele tem... A maior parte dele é herbívora, galera. Então eu não sei, né? Só que os dentes dele é de carnívoro, cara. É isso que eu tô com medo. Eu só não quero que ele acorde aqui e venha querer fazer churrasquinho comigo, né, cara? Cadê? Deixa eu pegar um track daquele aqui, rapidão. Vem cá. Ai, ai, ai. Sai! Vem, esse track é uma bosta, hein? Vamos pegar um track desse aqui só pra gente conseguir carne, ó. Vem cá, trackzito. Segura aí, ó. Tá uma bombinha pra você, cara. Isso. Mais um pouquinho. Segura. Boa. Oxi. Eu peguei DNA de Triceratops. Ah, peguei carne agora. Peguei. Boa, 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 boa. Foi. Vamos lá. Vamos colocar carne e fruta pro abominável. E vamos ver o que que ele vai comer, hein? Eu acho... Eu creio... Eu acho que é carne, galera. O que que vocês acham? Deixem nos comentários aí. E se você tá gostando dessa série de Ark Evolution e não quer que ela acabe tão cedo, já deixa nos comentários assim, ó. Hashtag Ark Evolution. Como está aparecendo na tela. Eu vou colocar uma carne. E vou ver se ele vai comer. Cara, eu acho que não, hein? Eu acho que não. Essa... Eu não vou... Eu vou dar... A frutinha Mejo Belly. Que é a... É a que os dinossauros mais gostam. Cadê? Vou pegar Mejo Belly. Bastante Mejo Belly. E o Goku tá aqui nervoso. Pra quem não viu o episódio anterior, cara, foi muito louco. Eu indico a você a voltar e assistir o episódio anterior. A playlist completa dessa série tá na descrição. Tamo domando diversas criaturas muito diferentes, galera. Coloquei quatro. Olha aí, ó. Ele come fruta. Ele come fruta. Comeu tudo. Comeu tudo, ó. Cadê? 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 Eu preciso de mais Mejo Belly, velho. Não peguei muita Mejo Belly, não. Vai, 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 vai. Vai, vai, rápido, rápido. Coloca mais oito. E vou farmando aqui. Agora vamos só esperar esse bichão levantar. E vamos ver qual é a sua real força. E enfim, o abominável. O abominável. Levantou. Olha pra isso, velho. Eu quero muito testar esse bicho, velho. Pera aí, pera aí que ele ficou empacado aqui. Vamos, vamos sair daqui. Ele é muito grande, galera. Então, pra sair daqui vai dar trabalho. Ó, deu pra ir, ó. Ele, tipo, tem as asinhas de, tipo, de libérula. De Mega Neura. Que ajuda ele a andar mais rápido. Olha que top, velho. Cara do céu. Eu vou pegar ele. Vou levar ele lá pra perto da base. E lá eu vou testar ele. Que vai ser bem mais da hora, galera. Deixa eu ver se é macho ou fêmea. É só isso que eu quero ver. É um macho. Boa. E ele é bem poderoso. Eu acho que é o híbrido mais forte que eu já vi até hoje, galera. Vamos lá pra base, vai. Vamos lá. Chegando aqui na nossa base, zona Mega. Vocês perceberam que essa base é em formato de navio, não é? Pois é. Tem algumas coisas ainda que eu vou fazer. Ela não tá pronta. E ela vai ficar justamente igual a um navio, galera. Essa é a minha intenção de deixar essa base em cima. Eu vou fechar, colocar uma vela. Vai ficar bem da hora. Vou deixar a base bem pontuda. Vai ficar massa. Ó, vamos jogar agora aqui o nosso abominável e vamos testá-lo na floresta. Vamos ver como é que ele vai se comportar, velho. Deve ser muito doido essa criatura, velho. Olha pra isso. Que monstrengo mais louco, velho. Só quero observar um pouquinho ele aqui, ó. Ele tem o corpo de Bonotossauro. Essa cauda aqui, eu não sei do que é essa parte vermelha. Essas garras aqui parecem de Teresino, mas não é. Eu acho que é de Alossauro. Esse casco aqui é de Anquilossauro. Eu vou subir nele aqui pra ver, velho. Peraí, deixa eu subir nele aqui. Aí, subi. Essa parte de cima aqui é de polvo. Cara, não, moral. Esse bicho é muito louco, velho. A parte de polvo. Vamos ver a cabeça dele aqui agora. Peraí, aqui. Olha pra isso, velho. Essas coisas que ele tem assim, em volta da orelha, assim. É do Dilophossauro. O chifre de mamute. A cabeça de peixe-lanterna. Cara, que bicho mais doideira, velho. Vamos matar algumas criaturazinhas aqui na frente agora. Vamos lá, vamos atacar aqui, ó. E, galera, pro próximo... Não acabou ainda. Pro próximo episódio, nós vamos modificar um Indominus. Cara, vamos fazer um Indominus Três Cabeças. Se transformar em Indominus bioelétrico, como vocês pediram. Eu vou conseguir fazer isso aí, cara. Então, já continue assistindo essa série aqui. Terminando aqui, já espera a próxima. Que vai ser mais bem da hora ainda. Vamos montar aqui e vamos ver qual é a força daquele ator. Vamos, filho. Sobe aí que eu quero testar logo. Olha, velho. O bom é que, tipo assim, ele é grandão. E é muito rápido, velho. Muito poderoso. Isso que eu gostei, galera. Gostei muito. Olha, tem umas criat... Tem Tirex. Deixa eu ver se tem algum poder especial. Primeiramente. Olha, ele pega o bicho aqui, ó. Nossa, velho. Que poder. Ó, dá rabada de Brotossauro. O seu ataque de frente é tipo... Eu nem sei o que é isso, cara. O que que é isso? Opa. Olha. Ele cospe tipo um... Vê que poderinho não é esse, velho. Ó, tem esse poder que ele pega o bicho e regaça. Vamos tentar com esse Tirex aqui, ó. Toma, Tirex. É. Vamos lá, rabada nele, rabada. Vamos lá. Olha. E pega fogo. E pega fogo, galera. Ó, os Tirex estão correndo, velho. Pera aí. Eu quero testar aquele poder que ele prende no chão. Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa. Ele pega o bicho na boca. Ele pegou o Tirex na boca, galera. Não, 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 não. Tem como isso não, galera. Ele pegou o Tirex na boca, velho. Ué, na boca nós, que é no chifre, né? Do mamute. Olha pra isso, velho. Nossa, que louco. Nossa, galera. Ele é muito massa, velho. Ele é muito top. Toma aqui, ó. Ó, a sua rabada de fogo. Esse abominável, pra mim, agora, é a criatura mais forte que tem. Matou o Tirex com muita facilidade. E, além de tudo, ele pegou o Tirex na boca, ó. E o fogo dele continua pegando ali, ó. Cara, que louco, velho. Que da hora. Peraí que eu vou atrás de outro Tirex, velho. Na moral, eu preciso testar mais essa criatura, velho. Nossa, eu fiquei muito empolgado, cara. E depois vai ser o Indominus. O Indominus de três cabeças modificado. Toma aqui. Vou pegar o daqui na boca. Peguei. Peguei o bichinho na boca. Será que é... Peraí. Será que eu consigo dar dano nele assim? Ó. Que top, velho. Eu peguei a criatura na boca. No chifre, né, do mamute que eu tô... Que essa abominável eu tenho. E daí eu só solto, velho. Que top. Cadê o outro? Eu vi um outro Tirex aqui. Eu vi. Eu vi. Não adianta correr, não. Ó lá. Eita, perto da base. Tá perto da base. Primeiro eu vou pegar esses daqui, ó. Pegar o Trike. Foi. Cara, não. Não aguenta, galera. Ó, ó. Qualquer criatura que eu pego, ele mata, velho. Nossa, velho. Eu acho que é a criatura mais forte que tem agora no arco. Ó, soltei o parassauro. Deixei ele ali, ó. Ele tá... O Tirex saindo lá pra base. Vamos pegar o Tirex. Cara, e o pior que o poder dele é o que ele solta. Eu nem sei o que é aquele ali. Fica preso no chão, cara. Ó. Toma. Segura aí, Tirex, ó. Segura bonitinho. Vai. Ó. Cara, que épico, velho. Muito bom de... Véi, pra mim, é o melhor dinossauro agora, velho. Eu não esperava que essa criatura seria assim, não, galera. Não vou mentir pra vocês. Eu nem imaginava, velho. Que ia ser uma... E ó, que ele come frutas. Eu acho que ele come frutas e carne ao mesmo tempo, velho. Por ele ser uma criatura modificada... Não, carne ele não pega. Ele só pega fruta, velho. Cara, mas... É de dar medo, cara. Porque, ó. Se tu for ver a presa dele aqui, ó. Ele é um carnívoro. Entendeu? Porque ele tá com a cabeça de peixe. Mas ele come carne e peixe. Deve ser peixe e frutas. Cara, que da hora, galera. Fiquei apaixonado. E você, de casa, o que você achou? Gostou do décimo segundo episódio? Então... O episódio 13 vai sair amanhã às 11 horas. Então, ativa o sininho das notificações pra você não perder, ok? Então, falou. Até as próximas. E comentar a hashtag Archevolution. Fui! Fui!